Os senhores, as suas excelências, estão se associando a uma milícia de perseguição. Esse Sleeping Giants é um movimento de covardes que constitui basicamente num cerco de coação. Nós já vimos como atua. É uma espécie de linchamento. Escolhe o alvo. E vou dizer de novo aqui, talvez cansando a beleza do nosso espectador, não tem nada de ideológico aí. Nada de ideológico. É uma burguesada. Todos vivem... Ninguém está indo para a Coreia do Norte. Ninguém foi para Caracas curtir a ditadura do Maduro. Todos gostam de restaurante bom, todos gostam do capitalismo, dos ganhos. Agora, vivem desse truque. E esse é um truque totalitário, senhores, suas excelências do Tribunal Superior Eleitoral. Os senhores estão se associando a uma milícia de perseguição, que inclusive já foi derrotada na Justiça. Por conta desse tipo de prática. Consiste basicamente no seguinte. Juntar... Eles têm uma... É uma horda. É uma horda linchadora. Escolhe um emblema. Que enquanto derem esse capital, o lado, o outro, não sei o que, eles vão nadar de braçado. Eles querem a caricatura. Eles querem a hipocrisia. Aí, vai, pega um símbolo desse e tal. Eles vão em cima. Como a Ana disse muito bem. Não é em defesa de mulheres, por exemplo. Tem que ser a mulher que esteja rezando por uma determinada cartilha. E por aí vai. Então, este movimento é um movimento de covardia. É um movimento que age para cortar as chances de sobrevivência de alguém. Vocês acham que isso existe dentro do Estado de Direito? Você atacar, dessa maneira, difamatória, difamatória, desta maneira caluniosa, você atacar alguém e seus patrocinadores e seus veículos, para que esse alguém perca seus meios de vida. Há um movimento desse tipo, tribunal superior, eleitoral. Eu nem estou me dirigindo ao ministro Luiz Roberto Barroso, porque ele mesmo busca o folclore, né? Ele mesmo vê o iluminismo em charlatanismo, né? Ele mesmo vê pensamento em live com o youtuber. Então, ele escolheu se folclorizar. Eu estou me dirigindo à instituição do Tribunal Superior Eleitoral, que preside as eleições e, nesse momento, eleições presidenciais. Está se associando a uma milícia de perseguição. Está se associando a um movimento que existe para eliminar, constranger, coagir e eliminar vozes. Agora, eu concluo dizendo o seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral, infelizmente, está agindo dessa maneira. Não é vontade que a gente tem de falar, que a gente gosta doar, a gente quer atacar o dedo. Não existe isso aqui. O Tribunal Superior Eleitoral está agindo dessa maneira, irresponsável. Está espalhando falsas certezas sobre segurança do sistema eleitoral. Isso está aí, a não ser que eles tenham pagado. Então, eu quero perguntar, já que essa instituição, que é presidida pelo Luiz Roberto Barroso e será presidida na eleição pelo Alexandre de Moraes, já que ela está se colocando sob suspeita, eu quero perguntar à comunidade do direito. Eu quero perguntar aos juristas do Brasil, aos juízes, aos procuradores, aos advogados, aos jurisconsultos, alguém que restou com algum resíduo moral. Vocês acham normal essa pantomima? Vocês vão aceitar esse estado de coisas? É o Tribunal Eleitoral fazendo esse pá-debê com essa miliciazinha covarde? E vocês acham que está tudo bem? Porque se vocês não acham, vocês têm que se manifestar. O que há? Está todo mundo nesse guarda-chuvinha anti-bolsonarista? Não é possível. Nessa religião tosca, que nem a religião, não é possível. Manifeste-se, apareça, exija uma compostura de um tribunal. Se os senhores que ainda têm resíduos de moral não fizerem isso, essas instituições vão cair praticamente na clandestinidade. Isso aí o TSE está dizendo, olha, fui para a clandestinidade. É o Sleeping Giant que brifa aqui o meu critério de verdade. Pelo amor de Deus, porque tem vergonha. Vocês não têm vergonha? Então é isso, não adianta os piros luzes ficarem aqui vociferando por esses absurdos que são óbvios. Isso é uma miliciazinha fajuta, mas que é deletéria. E o tribunal que queira ser abonado, que queira ser respeitado, ele não pode se sujeitar a isso.